Oi! Oi, pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Cauã. Oi, gente! E junto com o Jean. Oi! E hoje nós estamos aqui de volta no Fall Guys. E eu estou de pombo, Cauã está de coqueiro e Jean está de cachorro-quente, então... Nós vamos jogar aqui. Então deixa seu like e vamos lá para a primeira partida. Vamos lá, gente. O primeiro jogo aqui é Avençam os Obstáculos Gelados e Corra até a linha de chegada. Yeah! Yeah! Olha, eu sou bom nesse. Eu também. Eu não gosto do final. O final é muito ruim, aquele parte do... O final é o mais fácil. Do vento, essa parte do vento? É. Ou não? É. É muito difícil. Acho bem fácil. Ah, é fácil agora. Eu só queria falar que o pombo vai ganhar e depender de tudo. O Cauã de coqueiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau para esse coqueiro e para esse cachorro-quente aí. Eu estou na frente, nem vem, Pia. É, eu vou passar. Você vai morrer? A bola vai até acertar a tua cabeça? Mulha desse ano, mas eu vou usar amiguinho. Sim, é uma competição. Estou na frente de todes. Todes. Não, não está não. É coisa da tua cabeça. Ai, 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 ai. Ai. Se eu não falar é porque eu estou no final. Ninguém deixou eu andar. Ai, ai, ai. Só tem eu e três pessoas aqui na frente. Duas, na verdade. Eu passei. Hoje é... Tchau. Que isso que você está fazendo? Sai daqui. Eu passei, estou na parte do ventilador, já. Eu vou te passar. Sai daqui. Eu passei. Gente, que burrice a minha. Ai, eu vou perder. Não, eu não posso perder. Ai, 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 ai. Principalmente para a Natasha. Ai, me ganhei. Passei. Passei. Eu passei em primeiro, o que eu passei em segundo. O Gê não está conseguindo falar. O Chô é porque ele disse que a parte do ventilador era fácil. Ele não consegue passar. Então, né? Foi. Aê. Boa. Todo mundo foi classificado. Então, vamos lá para a próxima. Vamos lá, gente. Ah, não. Ah, não. Odeio a selva do saco leite. Eu sou um pouquinho ruim nesse, assim. Eu gosto desse. Todos querem dar selva. Nossa, eu sou bom. Momento. Eu sou bom. Não sai. Ai, tá. Tem uma coruja aqui. Eu vou no sapinho aqui, ó. Por cima. Sai, sapo. Ai, ai. Não deixaram eu ir no sapo. Quem que é o bom? Ei, passei pelo sapo, meu amor. Me respeita a minha história. Ai, eu tô na frentezinha. Ai. Ai, 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 ai. Passei, passei, passei. Ai, eu quero passar por aqui. Ai, não, o Gê me passou. Ai, sapo, chato. Não, caiu lá embaixo. Sapo, chato. Negócio. A bola me derrubou. Que ódio. Ai, 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 ai. O que é isso? Tô passando tão bem. O sapo me derrubou. Ai, o touro. Eu tô atrás de você, calma. Eu tô em cima do touro. O touro não, isso é o rinoceronte. O touro. Ai, o touro vai me ver. Ele é o rinoceronte. E aí, passei, passei. Ai, 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 que medo. Natacha, do céu. Pula aí no meio. Calma, calma. Não me bota a pressão. Passei, passei. Não me bota a pressão. Vai na chacha. Calma. Vai na chacha. Vai na chacha. Ai, meu do céu. Que susto. Ai, nossa. Ai, que emocionante. Gente, os touro... Eu subi em cima de um touro. Daí o touro me jogou pra fora. O touro. Vai ser touro. Viate touro. Ai, que palhaçada. Eu quero empurrar vocês. Mentira. Vamos ser amigos, né? Nós somos amigos, né? I want my whole life. Do nada, a rosê. Da rosê. Da rosê. Eu não gosto de ser gente que me segura. Eu vou denunciar essas pessoas. Não gosto. Viu? A Natasha, tipo... Eu vou processar. Não, me seguraram. Não, bati minha cabeça. Levanta pombo. Levanta pombo. Não. A Natasha morreu. Eu não acredito, Natasha. Que você já morreu. Levanta coco. Eu vi. Eu tô vendo tudo. Você tá vendo como eu sou vídeo? Eu perdi. Ai, não. Eu só tenho coco. O coco. Vai, coco. Vai, coco. Vai, coco. Vai, coco. Não. Vai, fora. Gente, vamos ver. Vamos ver se o nosso coqueirinho vai ganhar. Vai, caô. Vai, caô. Você consegue. Uma galinha ali. Nossa, parece que isso é coisa de hamster. Vai, hamster. Eu já ia andar achando que era eu. Agora sim vai sobrar seis. Nossa, que isso. Meu amor, respeita a minha história. O que esse negócio faz? Você vai pelo pior lugar. Mulher, eu não sabia. Nossa, eu amei. Esse bicho volta pra trás ou pra frente? Mulher. Vai, 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 vai. Nossa, isso aqui é muito legal. Eita, eita, eita. Eita. Vai, vai, coquinho. Ou esse mapa é infinito, né? Vai, coquinho. Vai, 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 vai. Vai pra cima, pra cima. Você vai, você vai. Você vai. Calma, vai pelo lado. Não vai pelo meio. Não vai pelo meio. Vai pelo meio, sim. O meio é ruim. O meio é ruim. É um metro, falando. Vai pelo lado, vai pelo lado. Eu esqueci como é que você curava. Ah, não. Calma, vai pelo meio, vai pelo meio mesmo. Ai, ai. Vai. Vai, mulher. Pelo amor de Deus. Tô triste pra eu passar, Calma. Vai, Calma, vai. Eles vão passar, Calma. Mas que segura. Só vai. O clique do mouse. Vem no palhaço. Perdi. Não perdeu, não. Vai, vai, vai. Ah. Não deu. Eu esqueci como segura. E você deu o botão errado. Uh. Então, vamos entrar numa fria. Não, agora eu vou chegar em primeiro. Se bem que na última eu cheguei em primeiro do que vocês, comparado. Nossa. Ela gosta de tacar na cara, né? Ela gosta de falar, tipo, eu sou melhor que vocês. Mentira, gente. Bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tem um pombo igual eu. Esse falsificado. Gente, ué, que povo chato. Povo nojento. Yes, eu tô em primeiro. Tá em primeiro? Ah, eu já tô em primeiro. Não, velho. Que ódio. Ai, passei, passei, passei. Meu Deus, vai, Calma. Dá tempo, dá tempo. Ai, tem dois iguais. Dá tempo, Calma, dá tempo. Dá tempo, Calma, Calma, Calma. Vai reto aí, só vai reto. Meu amor, eu sei jogar. Nossa, desculpa aí. Peraí, peraí. Peraí, foi, foi, deu boa. Vamos lá, vamos quebrar a parede. Nossa, faz tempo que eu não jogo esse. Pois é. Ai, eu amo esse. Verdade. Tem que ter sorte desse aqui, gente. Porque o povo começa aí e você fica pra trás. Olha, eu acho que minha intuição hoje tá boa. Já até escolhi aqui. Mentira. Mentira, mentira. Ele falou assim, eu vou naquele. Olha lá o coqueiro lá no fundo. Olha o coqueirozinho. Ah, Natasha tá na minha frente. Ó, é que eu sei que vai ser bem aquele aí, ó, que eu vou, ó. Vai ser bem esse, quer ver, quer ver, quer ver? É, eu também, eu já também já fiquei de olho nele. Ó, viu, falei? Agora vai ser esse aqui. Eu tava aqui, o bonde. Vai ser esse aqui. Vai ser, ah, acertei de novo, tô falando. Agora vai ser esse aqui, ó. Agora não, agora não foi. Não foi, cancela, ninguém viu. A Natasha decepcionada. É esse aqui, é esse aqui. Acertei, tô na frente. Gente, eu tô pra trás, eu tô pra trás, vou perder. Ai, 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 perdi, perdi, perdi. Não, 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 não. Não, 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 não. Por que desse lado não? Não, não. Eu tô muito pra trás, eu tô muito pra trás, eu tô muito pra trás. Eu tô atrás de você, cancela. Aê! Ai, gente, meu coração agora. Vamos lá de novo. Ai, gente, lá vamos lá novamente. Ah, tá, gente, olha. Agora eu vou me concentrar. Eu não vou... É que aquela hora eu fui direto numa coisa que eu sabia que não ia dar certo. Eu fui burra. Agora eu vou ganhar, gente. Agora eu vou... Deixa o seu like pra eu ganhar. Tu é com dor de cabeça, já. Ai, ai, eu não consigo parar de rir. Vamos lá, galera, as mulheres. Não ria. Que triste. Nossa. Nossa. Ai, que triste. Você viu ali, gente? A pessoa tá em cima do negócio, viu? Meu Deus, eu tô vendo. Olha ali, gente. O que que tá acontecendo? Ai, ai, ai. Mano, como é que ela tá fazendo? Gente, aquilo ali é um hacker. Ladrão. Gente, olha ali. Ai, ai, ai. Ela não vai perder nunca, né? Não. Ah, caiu. Ai, 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 eu fui olhar. Eu fui olhar. Não, não. Não acredito. Calma do céu. Calma. Gente, perdi, perdi. Tô triste. Vou embora depois dessa. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like pra gente trazer mais vídeos de folgais aqui no canal. Me sigam no Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.